O Rio de Janeiro está prestes a sediar dois dos maiores eventos do mundo, a Copa e as Olimpíadas. A discussão sobre a cobertura jornalística desses acontecimentos acontece desde já na Escola de Comunicação da UFRJ. Em campo com os grandes eventos, foi o nome do evento de jornalismo esportivo que reuniu jornalistas, publicitários, assessores de imprensa, atletas, alunos e professores para discussão no auditório do CFCH no 14 de maio. Eu acho que para a gente ter contato com profissionais, com experiência no mercado, que tem essa visão mais ampla de como a gente pode se preparar para atuar profissionalmente, até para pensar como é que pode ser a nossa carreira depois desses grandes eventos, não só agora, como é que a gente pode ter uma sobrevida no jornalismo esportivo depois. Eu acho que só com experiência, só com contato mesmo e com essa oportunidade, acho que é excelente para a gente. A primeira mesa de debate em campo com os grandes eventos acontece pela manhã e visa tratar a relação dos atletas com a mídia. Como é que é essa relação? Alguns atletas, por exemplo, aparecem mais na mídia, têm maior atenção, outros aparecem menos, outros querem aparecer menos, outros não têm esse desejo tanto de aparecer. Na parte da manhã, a mesa, a imagem do atleta na mídia, contou com a participação do publicitário professor da ECO, Eduardo Hefkalevki, a jogadora de vôlei, Jack Silva, o assessor de imprensa, Flávio Dias e o jornalista do Extra, Diogo Dantas. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, não havia todo esse tipo de amparo tecnológico, não se tinha internet, redes sociais, enfim. Então a exposição era muito menor, o atleta não era tratado como um produto, não havia também, por parte das grandes empresas, os clubes em geral, federações e confederações, a questão do business no esporte, não se enxergava o esporte como um grande business. Teve um episódio na minha carreira que foi muito marcante, que foi uma discussão de um ponto de vista contra a confederação de vôlei e numa época que isso não acontecia muito. Então veio à tona uma história nova, um posicionamento de um atleta, praticamente era uma briga contra um dirigente e a imprensa pegou isso e repercutiu de uma maneira muito grande, mencionando assim, dando uma imagem muito grande. E foi um momento que os jornalistas gostavam muito de mim, porque eu era uma pessoa que falava muito e criou-se uma polêmica em torno da situação. E ao mesmo tempo, na época eu não tinha a consciência do peso daquela história toda, do que estava sendo... Então ficou assim, depois de um certo tempo, comecei a me sentir um pouco ousada nessa situação, assim, sempre explorada, sempre viria uma atleta muito em imagem, ficou de uma atleta muito polêmica. Na parte da tarde, a segunda mesa com o tema, cobertura dos grandes eventos, Copa e Olimpíadas, foi composta pelo radialista da Rádio Tupi, Eugênio Leal, o fotojornalista da Reuters, Sérgio Moraes e o professor da ECO, Fernando Everton. Para entrar, já vem entrando. A gente descobriu bastante a desocupação do Museu do Índio, ao lado do Maracanã. Já fizemos historinhas, features, ao lado do Autódromo, ali na Vila Autódromo, naquela favelinha que tem ao lado do Autódromo, que vai sair dali. E em outras Olimpíadas a gente descobriu, na China tinha esse mesmo problema, que vários becos, muito semelhantes a favelas nossas, onde tem biroscas, pequenas casas e tal, lugares de trabalhadores e tal. E a gente fez uma cobertura por trás da lona, que botavam sempre, aquela lona que deixa tudo mais bonito, com os símbolos olímpicos e tal. Então, eu acho que no caso da Reuters, eu acho que vai continuar, a gente já tem feito e vai continuar fazendo. Cobertura nas favelas ou lugares sendo, no caso da Vila Autódromo, que está saindo para a Vila Olímpica, para a Vila Olímpica e para o Parque Olímpico. Então, eu acho que sim. Agora, dos grandes jornais, não sei. Eu imagino que deveria, mas não tenho certeza. Eu acho que o foco principal é mais ou menos esse. Primeiro, o Rio, apesar de ser muito famoso, não é uma cidade tão conhecida como Londres, por exemplo. Ninguém, para os clientes internacionais, ninguém está esperando que você mostre como é Londres. Todo mundo conhece Londres mais do que o Rio. Então, é muito mostrar como é a cidade. Aí, entra coisas super positivas como coisas bastante negativas também. E acho que isso a gente já tem feito e vai continuar fazendo.